Música Música E aí o cara que te desco enverga não cumpa a 10 É alunos Vai, 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 vai No reino da infância eu tem brincade que tem que pé molhavel ou falsão ссылada ou brincade e deu 15 20 20 20 21 22 23 24 24 24 25 25 27 28 28 28 Mahé 29 27 Eu não estou falando de um cara que é! É isso mesmo! Chê amado! Eu não estou falando de um cara que está em fazer um cara que é! Mano! 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 Abre as pernas vai virar eu começo A 3 merda vai vir Eu começo A 3 merda vai vir Eu começo A 3 merda vai vir Eu começo Caralho, DJ Superm diyorsun Jogjação 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 Obrigado.